Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. E vamos direto ao Palácio do Planalto saber as informações da agenda do presidente em exercício Michel Temer com Paulo La Sálvia. Olá, Paulo. Olá, Renata. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Bom, Renata, o presidente em exercício Michel Temer já seguiu para São Paulo, onde passa o fim de semana sem compromissos oficiais. Mais cedo, por volta das 12h30, Temer recebeu no Palácio do Jaburu centrais sindicais, entre elas a Força Sindical, que é presidida pelo deputado federal Paulo Pereira da Silva. Os assuntos que foram discutidos neste encontro entre o presidente em exercício e as centrais sindicais foram basicamente três. A questão do desemprego, que segundo o IBGE, no fim de abril deste ano, atingiu 11 milhões e 400 mil pessoas no país. A possibilidade de reedição de uma medida provisória pelo governo federal sobre os acordos de leniência. Lembrando que, no fim do ano passado, a presidenta afastada, Dilma Rousseff, editou uma medida provisória sobre o assunto e essa medida provisória não foi aprovada no Congresso Nacional até o fim de maio e, por isso, ela perdeu validade. A que está em vigor no país estabelece que empresas acusadas de crimes, e esses crimes tenham fortes evidências, Elas podem firmar um acordo com a Justiça e o Ministério Público, confessando esses crimes, estabelecendo que vão devolver recursos à União e, a partir dessas duas ações, voltarem a firmar contratos e prestarem serviços com o governo federal. A ideia seria reeditar a medida provisória sobre esses acordos de leniência para aprimorar a lei. O terceiro assunto que foi discutido neste almoço entre o presidente exercício Michel Temer e as centrais sindicais é a questão da reforma da Previdência Social no país. O governo federal quer promover a reforma para tornar o sistema previdenciário sustentável a longo prazo, isso porque ocorrem no país atualmente três fenômenos simultâneos. A população brasileira está envelhecendo cada vez mais tarde, o sistema previdenciário é deficitário, ou seja, ele paga mais benefícios do que arrecada em contribuições, e o brasileiro e a brasileira ainda se aposentam muito jovens em relação à maior parte dos países do mundo, numa idade que varia entre 54 e 58 anos. Vamos acompanhar agora um trecho da entrevista do deputado Paulo Pereira da Silva sobre a reforma da Previdência. Qualquer reforma que se fizer para a Previdência, para recuperar a caixa, ela é de médio e longo prazo. Você não recupera a caixa de um dia para o outro. Para recuperar imediatamente, e o problema do governo é caixa, nós vamos propor que o governo tente recuperar uma dívida que tem com a Previdência, que as empresas têm com a Previdência, de 370 bilhões de reais, fazendo um refis, descontando juros e correção monetária, para fazer com que as empresas possam pagar e imediatamente a Previdência possa recuperar. Vamos propor que a Previdência venda os prédios que estão abandonados por aí afora, que a metade dos dinheiros dos jogos que vai ser aprovado na Câmara vá para a Previdência, que acabe com a desoneração da Folha, porque isso deu um prejuízo de 40 bilhões, enfim. Tem uma série de propostas que nós vamos apresentar na segunda, para recuperar imediatamente a Previdência. Nesta segunda-feira, aqui em Brasília, segundo o deputado Paulo Pereira da Silva, que é deputado federal e também presidente da Força Sindical, ocorre a segunda reunião do Grupo de Trabalho, que está discutindo a reforma da Previdência Social e envolve representantes do governo federal e das principais centrais sindicais do país. Uma outra informação, Renata, é que o presidente exercício, Michel Temer, ligou para o presidente eleito do Peru, Pedro Paulo Kuczynski, que nesta sexta-feira foi realmente falado, o sistema eleitoral peruano, realmente nesta sexta-feira comunicou que Pedro Paulo Kuczynski é o novo presidente do Peru. A apuração foi de domingo à noite até esta sexta-feira. Pedro Paulo Kuczynski, ele é empresário, já foi ministro da Economia no governo peruano e ele representa o partido peruano por El Cambio, que em uma tradução livre significa partido peruano para a mudança. Voltamos com você no estúdio, Renata. Muito obrigada, Paulo, pelas suas informações. O fotógrafo Gervásio Batista, profissional conhecido no meio jornalístico, foi recebido hoje pelo presidente em exercício Michel Temer no Palácio do Planalto para um bate-papo informal. As lentes de Gervásio Batista testemunharam e registraram grande parte dos acontecimentos e das mais importantes personalidades nos últimos 50 anos. Presidentes do Brasil e estrangeiros e até a guerra do Vietnã. Nada escapou do olhar desse veterano do fotojornalismo. Mas hoje, o primeiro fotógrafo oficial da presidência da República passou para o outro lado da câmera e foi clicado pelos colegas ao ser recebido no Palácio do Planalto pelo presidente em exercício Michel Temer. A visita deve entrar na lista de histórias que o fotógrafo tem para contar. A Força Aérea Brasileira fez nesta quinta-feira o primeiro transporte de um órgão para transplante depois do decreto assinado pelo presidente em exercício Michel Temer que determina o uso de aviões da FAB para esse fim. A equipe da Força Aérea levou o fígado de um doador de 25 anos de Salvador para ser transplantado em um paciente de Recife, em Pernambuco. O avião bandeirante que vemos nesta foto saiu da capital baiana às nove da noite e chegou ao Recife às 11h35 da noite. E hoje no Rio de Janeiro, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, conversou com jornalistas estrangeiros e tranquilizou atletas e turistas que virão para os Jogos Olímpicos sobre o risco de contaminação pelo Zika vírus. Não há nenhuma possibilidade de adiar a Olimpíada. Nós já estivemos na Organização Mundial de Saúde, no Comitê Olímpico Internacional, apresentamos todas as medidas que o Brasil tomou e eles já manifestaram suas notas de apoio à realização do evento. Não há nenhuma base científica para essa proposta. Não há nenhum fundamento para isso. Nós esperamos que as informações que disponibilizamos aqui, que estão no site da saúde, elas permitam que todos possam, com segurança, decidir vir ao Brasil. Especialmente aqueles atletas que estavam em dúvidas. A partir desta informação, espero que eles revejam a sua posição e venham todos para a competição. As obras de transposição do Rio São Francisco foram vistoriadas hoje pelo ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho. O empreendimento está com 87% das obras concluídas. Segundo o ministro, a previsão é que a obra fique pronta em dezembro. Nós temos a previsão de que as obras integralmente, tanto do eixo norte quanto do eixo leste, estarão prontas até dezembro. O presidente Michel Temer estará, inclusive, anunciando na próxima semana, no dia 14, a conclusão em dezembro dos dois eixos. A partir daí, nós teremos a responsabilidade de fazer o enchimento dos reservatórios. O enchimento destes reservatórios serão gradativamente liberados de acordo com a sua condição física. E estamos já na fase de viabilizar com que as bombas que estarão viabilizando estes enchimentos possam estar sendo ajustadas. Lembrando que estas bombas foram compradas ainda em 2010 e precisam ser testadas para que não haja qualquer tipo de surpresa. E ao momento em que as mesmas estejam em pleno funcionamento, nós vamos poder estabelecer o prazo exato para o enchimento de todos os reservatórios e com isto a funcionalidade da obra. Saíram hoje as novas regras para o Programa Nacional de Habitação Rural, que é parte do programa Minha Casa Minha Vida. Segundo o Ministério das Cidades, uma das principais mudanças é adotar critérios de avaliação iguais para as entidades que queiram participar do programa. Com isso o governo estabelece que quanto mais pontos as entidades tiverem no sistema de níveis de habilitação, mais direito elas vão ter de construir uma maior quantidade de casas. Esse sistema desenvolvido pelo Ministério leva em conta, por exemplo, a experiência em processos de autogestão ou gestão habitacional e ações de promoção do desenvolvimento rural sustentável. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Música 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 Música